Olá, o meu nome é Mariana Vilas Boas, sou professora da Departamento de Diaria de Materiais da UFSCar. A minha pesquisa iniciou no meu doutorado, no Laboratório de Materiais Vítios Lamave, aqui da UFSCar, sobre a orientação do professor Edgar Zanotto. O tema da pesquisa foi próteses odontológicas de silicato de lítio. Nessa pesquisa, nós projetamos materiais para ter uma fase cristalina, que é o de silicato de lítio, e uma fase vítrea, que teria três coeficientes de expansão, o maior, o menor e o igual da fase cristalina. Isso para que essa diferença do coeficiente de expansão das duas fases permitir otimizar as propriedades mecânicas. Escolhida a melhor composição, nós desenvolvemos dois materiais, um indicado para processamento por injeção e um CADICAM. Caracterizando esses materiais, verificamos que a sua dureza era similar aos dentes naturais, ele apresentava solubilidade química inferior ao que a norma recomenda, dureza similar aos dentes e características estéticas similares aos dentes naturais. Esses resultados motivaram o interesse de outras universidades, entre elas a Unesp de Araraquara, com a professora Lígia Pinelli, e a USP de Bauru, com a professora Cássio Lins do Vale. Dessa parceria, surgiram pesquisas de mestrado e doutorado, analisando adesão, desgaste, resistência à flexão e fadiga. E permitiram que colocássemos os materiais em pacientes, tanto de injeção como CADICAM. Também tivemos uma parceria com a Universidade de Trento, na Itália, onde fizemos estudos da longevidade do material, através de ensaio de fadiga. Além dessas pesquisas, também realizo pesquisas na área de vitrocerâmicas transparentes com alta resistência ao impacto. Essa pesquisa foi motivada pelo interesse do Centro de Treinamento Aeronáutico de São José dos Campos em desenvolver os vitrocerâmicas para as janelas das aeronaves que fossem resistentes aos impactos de projéteis. Legenda Adriana Zanotto